E aí O que você vai? A volta toda de novo Isso Vai arruxar com cavalo ou tem algo no caminho? Agora É, tem que sair de batalha primeiro Tem algo aí então Vai indo, vai indo E aí Nossa, só negado por na trás de você Nossa, o bicho é o TremG Correu pra caramba Hum Ah, na moral, level 30 e o jogo não está igual ao Rider-Z, ainda. Tô ligado, deixa eu passar, peraí. Né? Né? Bem bom. E me a help, e me a help, e me a help. Ah, mas é? Mas é? O que você acha Alex, onde você está, cara? Essas coisas que o local não vai mostrar. Ah, o que você acha? Já tentei logar, mano. Tente logar, não entra. É como se a conta não existisse. Eles fizeram um ataque, depois de tipo, 4 horas invadindo, você lembra que vai completar o site. E depois do que era qualquer tipo de comunicação, da batida, mandar ticket ou algo de tipo. Não vale nem pra entrar no fórum, gente. Não tem certeza. Se é uma empresa, eles não investiram tanto. Ao menos eles mandam alguma explicação de Charles. É disso. Pois é, não mandaram nada. Não mandaram desculpas, não mandaram nada dizendo que vão deixar o mês passar, tá ligado? Ou seja, se eles se recuperarem, não vão falar nada e não vão querer o pagamento. Oi, duas relíquias mesmo! Hum? Duas relíquias! Boa! É tua! Minha? Tem! Um... Um, um, velho! Ah, não posso pegar nada. Tudo teu, ó! Um! Ai, num... Nunca mais diga que não tem sorte Nem comigo aconteceu isso O que? O que? De pegada de fragmento? Realmente não aconteceu nada O Edema ficou assim Ah Ah É Caraca O que é que tá saindo? Tem mecido com esse cara aqui Ah tá E olha que o jogo é limitado em 30 frames Você tá gravando? Ah Mansoor Por que que tá? Entone de Mansoor no The Crew Ahn É uma boa técnica você usar gravações de vídeos para testar se você aguenta o jogo ou não Um Um É do que esse capa de vídeo que você usa no jogo no máximo, tá ligado? Um Se você forçar com o gráfico no máximo, daí você precisa queimar Oi? É É É É É Eu gostei muito boa, eu gostei pra caramba da trilha sonora Cara, hoje em dia, é o que eu falei, hoje em dia eu nem vou bater a camada da trilha sonora, cara, você não ter feito isso Mas eu acho que você não vai gostar, tem algumas com batida meio lenta, meio estranha e outras... Cara, quando é outro tipo de toque eu ligo pra letra, então? Isso Não, então eu acho que ele vai gostar, senão Cara, eu amo você, tira Eu tenho algumas músicas, depois eu vou te passar, tá? Aham Tipo, foi as que mais me interessaram Ah, é, 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 é estiloso, né, cara? Salto Lá Nossa E aí, cara Tá aí agora, porque eu queria que ele ia secair Aham Nossa, o jogo gosta do mapa do meu Pelo Aham Pelo, se você não é de baixo eu acho É uma área mais grande do mapa Hum Uma área mais grande É Mais maior Como é que vai? Vamos entregar as quests que tem aqui, nessa parte? Aí a gente pula lá de novo e vê o que tem mais. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui eu vou. Vamos lá, vamos lá. Infelizmente eu não entendi uma música no estilo. Sempre eu quero estar com você quando eu acredito com você. Estou com três barras de água aqui. Essas barras estavam cinzas então era para mim. Se estava laranja era para você. É, então. E aí sei o que você tem de água. Bom, você é o Guilherme. Ora quem não gosta de sacanear o Guilherme. Você já sabe disso. Ora quem não ama, caraca. Vocês viam voar? Aí tipo, o boss está vendo ali o tanque, tá ligado? Tá com furia tremendo do tanque. Olha o Guilherme. Nossa, mata a rua. Tem alguma coisa para me entregar aí? Não. Não. Acabou aqui. É lá embaixo. Tá bom.